Oiê! Me diz uma coisa, quando você se vê diante de uma pessoa influente, importante, você corre até ela ou você corre dela? Hoje você vai saber como perder o medo de conversar com pessoas que consideramos superiores. Você tem a oportunidade de conversar com o CEO da empresa onde você trabalha, de conversar lá com o chefão dessa empresa que pode dar um salto aí na sua carreira, você está almejando um cargo mais interessante. Ou outra situação, você está num evento e, de repente, você se vê diante daquela pessoa super influente, poderosa, aquela pessoa que é referência na sua área e ela está ali dando sopa, só esperando você puxar assunto com ela. Isso, para você, é algo que te motiva, você fica eufórico ou você fica aterrorizado? Coloque aqui nos comentários, eufórico ou aterrorizado, porque é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Esse medo que muitas vezes temos de falar com figuras de autoridade. Essa foi a sugestão de uma seguidora aqui do canal que colocou aqui na comunidade do YouTube, num post que eu fiz. Como que a gente pode falar com gente superior, gente importante, sem sentir medo ou vergonha? E eu gostei muito dessa sua indicação, dessa sua sugestão, Pepita, porque eu mesma já me vi nessa situação lá no passado, muitas vezes, já perdi muita oportunidade por ter medo de falar com essas pessoas, por sentir que eu ia travar, que eu não ia conseguir desenvolver uma conversa. Então, eu quero ajudar você e outras pessoas também que podem estar passando por isso, através da comunicação, mas também com algumas mudanças de mentalidade. Então, se você já gostou desse conteúdo, se esse tema pode te ajudar, você acha que é algo que te acrescenta, já deixa o seu joinha nesse vídeo. Interaja bastante comigo aqui, porque dessa forma, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para você e começa a te recomendar outros conteúdos parecidos. E ele também entende que esse conteúdo é relevante para a plataforma. Então, olha que troca bacana que a gente pode fazer. Eu entrego um conteúdo gratuito para você, que pode te ajudar de alguma forma, te trazer uma transformação, e você me ajuda a fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas. E se você está chegando agora nesse vídeo de hoje, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Camila Loyola, sou fonoaudióloga, mentora em comunicação humana, e aqui nós tratamos desses assuntos todos sobre voz, saúde, oratória, comunicação, tudo para você se desenvolver melhor. Então, se inscreva no canal, aperte o sininho para você receber todas as nossas notificações, e vem comigo para o vídeo. Mas por que será que a gente tem medo de falar com pessoas importantes, com figuras de autoridade? É natural que a gente tenha um friozinho na barriga quando vai falar com uma pessoa assim. Eu lembro quando eu cheguei aqui em São Paulo, para poder fazer o meu mestrado e o meu doutorado, a minha orientadora era a mulher, a fonoaudióloga, que eu lia nos livros, eu aprendi com ela na graduação. Você acha que eu ia ficar tranquila? Claro que eu fiquei nervosa, eu fiquei agitada, eu fiquei pensando, puxa, como será que vai ser isso? O que ela vai achar de mim? O que eu vou falar para ela? O que ela vai falar para mim? E isso pode ser um momento muito legal, como também pode ser um momento aterrorizante. Chegando ao ponto da gente se dar mal na nossa performance comunicativa mesmo, por vergonha, por insegurança, por constrangimento. Mas olha, tudo isso se resume a medo. Medo de errar, medo de parecer inferior, medo de falar uma bobagem, medo da pessoa julgar a gente como incompetente. E nós sentimos esse medo porque julgamos que uma pessoa que é mais influente, ela é mais um monte de outras coisas. Mais famosa, mais interessante, mais inteligente, melhor do que eu. E olha, ninguém é melhor do que ninguém. Então esse é o primeiro aspecto que faz com que a nossa comunicação fique tão frágil diante de uma pessoa dessa. Nós pensarmos que aquela pessoa é melhor do que a gente. Todo tipo de comparação é injusta. Se você se compara com o outro, a balança já não está equilibrada. Qualquer que seja esse outro, porque a gente tem bagagens diferentes, experiências diferentes, somos pessoas incomparáveis. Só é interessante que você se compare com a pessoa que você foi ontem. Porque assim você consegue buscar almejar a sua evolução. O fato de uma pessoa ser mais influente, mais poderosa que você, não quer dizer que ela seja melhor do que você. Enquanto você tiver uma mentalidade de achar que a pessoa mais influente está aqui e você está aqui, você não vai conseguir conversar com ela em igualdade. E é fundamental dizer também que frequentemente esse medo que você tem, ele pode não estar relacionado à pessoa em si, mas o que ela representa para você, o papel que essa pessoa representa para você. Então se é um chefe, se é um líder religioso, político, se é uma pessoa muito influente na sua área, é esse papel. Então é sobre isso que você precisa pensar, refletir e mudar essa mentalidade. Ah Camila, mas a gente deve respeito a essas pessoas. Sim, concordo. Devemos respeito a uma figura de autoridade, devemos respeito ao nosso pai, a nossa mãe, a uma criança, a um idoso, a uma pessoa que trabalha para a gente. Respeito não depende de escala hierárquica. Às vezes a gente endeusa essa pessoa influente. Acha que porque ela está numa posição de influência, de poder, ela é perfeita. Como se ela nunca cometesse erros e você comete. Como se ela nunca falasse uma bobagem e você fala. Esse é um ponto crucial. Procure enxergar a humanidade que existe nessa pessoa. Olhar para essa pessoa como um outro ser humano que tem os seus desejos, as suas necessidades. As suas falhas, sim, todo mundo erra. Aqui somos todos seres humanos buscando ser feliz nesse mundão. Buscando ter uma experiência no planeta Terra. Então, enxergue essa humanidade no outro e vai ser mais fácil você se ver apto ou apta a conversar com essa pessoa. E não tente não ter medo. Medo é emoção, é emoção que vem. Isso precisa ser trabalhado com tudo que eu comentei até agora. Mas não dá para você jogar a emoção debaixo do tapete. Então, reconheça. Seja honesto com você e reconheça. Puxa, eu estou com um pouco de medo aqui para falar com o meu chefe. Então, vamos ver o que eu posso fazer com isso? Como que eu posso deixar essa situação um pouco mais confortável? Toma mesmo um tempinho para você avaliar isso. Porque se você deixa o medo tomar conta, ele vai sequestrar teu raciocínio. E aí, fazer as coisas sem racionalizá-las é que está o problema. Para e pensa. Por que eu estou com medo dessa pessoa? Por que eu não estou me vendo competente o suficiente para conversar com essa pessoa? Por que eu acho que eu não sou boa o suficiente para falar com essa pessoa? E depois que você fez essa reflexão, pense. O que me impede de falar de igual para igual com qualquer pessoa do mundo? Sendo que nós todos somos seres humanos com as nossas experiências que são únicas. Ah, Camila, já fiz tudo isso que você falou. Já racionalizei tudo que foi possível e não adiantou não. Continua aí parecendo que eu vou morrer. É, parece que a gente vai morrer. Pega o desfibrilador e vai morrendo mesmo. Porque não tem magia, gente. A gente tem que repetir, tem que passar pela experiência, sentir o que está rolando. Tem que treinar, tem que estar preparado. Olha, um improviso é a última coisa que você precisa numa situação dessas. Então, se prepare. Se você vai falar com o seu chefe, elenque os tópicos que você vai discutir com ele. Faz um levantamento, escreve, se organiza, treina, fala em voz alta, vai lá na frente do espelho e se vê falando como se estivesse falando com o seu chefe. Se prepara, não vai num susto não, porque você precisa se expor. Não dá pra você achar que você vai perder o medo de conversar com pessoas influentes dentro do seu quarto, fechadinho, sem falar com ninguém. Enquanto você não se expõe e não se coloca na situação, você não vai sair dessa fantasia de que você não consegue. E pegue auxílio do seu comportamento, da sua linguagem corporal. Seu corpo todo comunica, não é só a voz. Então, fique atento ao seu corpo. Projete o seu corpo com mais confiança. Quando a gente tá inseguro, a gente se fecha, a gente mostra essa insegurança com ombro caído, uma mão pra baixo, ou então ansiedade, né, mexendo, mexendo, mexendo. Não. Aqui, tô infartando, mas vou elevar o meu peito, vou deixar o meu queixo um pouquinho mais pra cima pra não ficar fechado aqui. Vou ter contato visual quando eu for falar com a pessoa. Se eu for fazer um cumprimento de mão, aquela coisa mole, ou tensa, não, firme, vamos lá, oi, tudo bem, como é que você está, olho no olho. Faça um esforço consciente para o seu corpo demonstrar mais confiança. Isso vai gerar uma percepção no outro, mas também algo em você mesmo, de você se perceber, puxa, tô aqui morrendo, mas aqui fora tá tudo bem. Então eu vou continuar com esse tudo bem até eu realmente me sentir bem. E essa hora vai chegar. Confie em mim. E respira, meu filho, minha filha. A gente trava a respiração quando tá nervoso. Respira. Faz um trabalho respiratório mesmo antes de você conversar com essa pessoa, antes daquela entrevista de emprego, antes de você falar com o seu orientador, a sua orientadora. Treine a sua respiração mais profunda, conta a respiração, inspira em três, segura em cinco, solta a respiração em sete. Faz isso agora, inspira em três. Prende a respiração em cinco segundos. Aposto que nessa única vez que nós realizamos esse treino respiratório, você já abaixou um pouquinho aí seus níveis de ansiedade. Respiração é importante porque te volta pro eixo. Ajuda a oxigenar o seu cérebro pra você parar de pirar. Calma, calma, respira e vai. E seja mais gentil com você. Não é na primeira tentativa que você vai se livrar desse medo, dessa insegurança de falar com figura de autoridade. Então se da primeira vez você foi e se atropelou um pouco, não vai tirar o chicote da bolsa e achar que você é a pior pessoa desse mundo. Senão você vai esquecer tudo que a gente conversou até agora. Vai trabalhando isso em você, abrace a sua vulnerabilidade, entenda que você falha nisso. Outras pessoas podem falhar em outros aspectos. Muitas pessoas podem falhar nesse mesmo aspecto que você tá passando dificuldade. O mundo já tá muito cheio de juízes. Não seja você mais um, ainda mais um juiz tão poderoso que é o juiz de si mesmo. Cuidado com isso. E pra gente fechar esse vídeo de hoje, eu vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo, alguns outros conteúdos aqui do canal que você pode trabalhar aspectos da sua articulação, da sua postura, do seu gesto. Algumas coisas que você pode fazer aí com a sua comunicação pra você trazer mais segurança na sua fala. Quando for lidar com pessoas com figuras de autoridade. Faça essa maratona, depois me conta o que você achou. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu joinha. Coloque aqui nos comentários como que é pra você essa situação de falar com o chefe, com uma pessoa importante. Não mais superior, uma pessoa influente. Superior ninguém é. Também divulgue esse material pras pessoas que você conhece. E nós nos vemos aqui pra uma próxima dica, uma próxima orientação, um próximo vídeo do Cami Diz. Eu sou Camila Loiola e pra você que me segue, um beijo e tchau!